Grande galera, magra com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal. E pessoal, nesse vídeo nós vamos começar com uma mini sessão de testes, para que eu possa mostrar algumas curiosidades a respeito do Arly, do Beta, e também fazer alguns testes que vocês me pediram. Além disso, queria falar com vocês a respeito das novas comidas do Don't Starve Together, porque tem gente no fórum da Cleia achando que as novas comidas deixaram os personagens muito OP para o jogo. Mas eu queria começar o vídeo falando sobre duas curiosidades, uma em relação ao Arly e outra em relação aos comandos aqui do Beta. No meu vídeo de ontem eu falei a respeito dos comandos do Wave, se você digitar aqui o Wave, você vai ver que você tem Wave Ripple, Wave Shimmer, Wave Shore, um monte de comandos diferentes em relação ao Wave como eu tinha citado. Mas o único que está funcionando é esse Wave Ripple, e eu quero mostrar uma coisa para vocês antes de fazer o comando, só para ilustrar. Porque eu tenho certeza que um monte de gente vai falar assim, mas Magnum, essa aí é a animação de quando ele rema, porque o barulho é muito parecido. Mas dá uma olhadinha no remo, olha o tamanzinho que é a animação de remar, ó, tá vendo? É uma aguinha bem pequenininha e bem de boa. Por mais que você reme tudo errado, ainda a animação da água é totalmente diferente como vocês estão vendo. E uma outra coisa também que é muito curiosa, é que a animação acontece aqui no barco. A Wave Ripple tem algumas diferenças. Em primeiro lugar, quando eu dou o comando nela aqui, você consegue ver que o tamanho da água é muito maior, né? E você vê que parece que bate alguma coisa nela e faz essa aguinha. Em segundo lugar, eu não consigo reproduzir esse comando no mar e nem no barco. Você está vendo que, olha aí, ó, ele é ignorado aqui no barquinho, ou no mar mesmo, posso até subir no barco, que eu não consigo repetir o comando. Então, isso daqui está claramente um comando em que a água encontra com o continente. E aí, quando você tem um encontro da água com o continente, a água vai bater no continente e vai fazer esse efeito aqui. Uma outra curiosidade destacada pelo Felipe Eduardo é que, quando ele analisa um prato de mariscos, ele dá uma referência, né? Dá uma ideia de que ele aprendeu os pratos dele com aquela velhinha do vídeo. Mas tem uma outra coisa que ele analisa que é muito estranha e muito sombrinha em relação ao Arly. Quando você pega esse Long Pig, que é uma carninha que chama carne humana, né? No comando dele. O Arly fala essa frase aqui, ó. Carne é carne. Onde que eu coloco um limite? Rapaz, que coisa mais macabra. Mais uma pergunta interessante, e essa foi do Mano Ítalo. Ele queria saber se, ao usar o Weather Pain com a geleia aqui da cabra, se eu conseguiria dar hit kill naquelas aranhas do meu barco. Outra coisa também, ele queria saber se eu ia acabar destruindo o barco com essa estrutura. Então vamos comer isso daqui e vamos ver se eu vou ter o efeito de destruir o barco. Então, em primeiro lugar, o Weather Pain, ele é sim energizado, como vocês estão vendo, né? Ele ganha aí um raio em volta dele. E em segundo lugar, o barco está totalmente safe. Mas em relação às aranhas, o Weather Pain, mesmo assim, não vai dar um dano tão absurdo, tá? As aranhas, elas acabam morrendo, porque elas são muito fracas. Mas como vocês estão vendo, elas têm que apanhar muito até realmente tomar o dano necessário para poder morrer. Então a sessão de testes de hoje vai ficando por aqui. Mas eu queria falar que eu vou usar uma camisa estranha agora, o cromo aqui ficou bugado. Mas que eu troco ela daqui a pouco. Mas vamos lá, que eu quero ainda falar um monte de dicas para vocês ainda nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Voltamos então aqui para a nossa série. E eu queria falar algumas dicas a respeito do verão. Muita gente está falando aí. Nossa, Magno, eu estou sofrendo com o verão. Então eu queria aproveitar e passar mais algumas informações para vocês. Se você é uma pessoa que não sabe exatamente quando ligar o seu Flingomatic, ou se você quer um indicador melhor de quando as suas coisas vão começar a pegar fogo, eu sugiro muito que você use as Lure Plants, tá? Planta alguma Lure Plants dessa ou tenha alguma Lure Plants muito próxima à sua base, porque essas plantinhas têm uma resistência à temperatura muito baixa. Então provavelmente a primeira coisa que vai pegar fogo aqui na sua base ou perto da sua base vai ser uma estrutura dessa. Isso aí vai te dar um indicativo de quando você deve tomar mais cuidado em relação a todas as estruturas que estão na base, ou então quando o verão realmente chegou a situações críticas, tá? Uma outra coisa também que é bem interessante é que você tenha sempre gelo ou melancia com você. Quando você come o gelo, só que o meu personagem não pode comer o gelo, infelizmente, porque ele tem toda uma frescura, ele vai perder 7 graus de temperatura durante 7 segundos, tá? Na verdade é 1 grau de temperatura por segundo, mas o gelo tira, ele dura durante 7 segundos, tá? A melancia faz o mesmo processo por 5 segundos, e o melancicle ele faz por 10 segundos, então na verdade acaba sendo mais vantajoso você fazer isso individualmente. Olha a plantinha pegando fogo, tá vendo só? Ela normalmente é uma das primeiras que vai pegar fogo, porque a resistência dela é muito baixa. Na verdade vale muito mais a pena você comer os dois separadamente, tanto o gelo quanto a melancia, mas como o Arly não aceita essa combinação, né, comer tudo separado, é melhor eu fazer um melancicle, que ele vai baixar minha temperatura aí durante 10 segundos, e isso vai ser muito bom também pra você poder manter sua temperatura baixa. Isso porque você vai poder pegar um monte de gelo e sair andando por aí, tá certo que ele derrete e tudo mais, é verdade, mas se você tiver aquela mochilinha especial do Berger aqui, inclusive eu tenho que fazer pra essa série ainda, não fiz, e o gelo dura um tempo a mais, né, ele não previne que o gelo derreta, mas sua mochilinha vai manter o gelo um pouquinho a mais. A última coisa que eu queria falar é a respeito desse item aqui, que é chamado de Luxury Fan. Cara, eu não sei porque eu ainda não fiz esse item aqui na série, porque eu demorei tanto tempo pra fazer, mas ele é maravilhoso, tá? Pra você fazer esse item, você vai precisar de 5 penas do patinho, é dessas aqui, do músculo, isso que vocês viram eu matando lá no episódio passado, vou aproveitar e pegar também aqui um pouquinho de flor de cactos, rapaz, porque isso aqui vai me ajudar bastante. Além disso, você vai precisar também de 2 reeds que você pega no pântano, e por último, você vai precisar aí de um pouquinho de corda, 2 cordas, tá? Esse Luxury Fan, ele vai fazer com que todo fogo que esteja à sua volta seja abaixado instantaneamente, então você consegue apagar grandes incêndios em florestas ou alguns lugares dessa forma, tá? Então é muito bom você ter isso aqui por perto. Hum, eu precisava disso aqui, hein? Uma outra coisa também que é muito legal dele é que ele abaixa a sua temperatura em 50 graus, e não só a sua, tá? Todo mundo que estiver jogando com você. Então se você tá jogando em grupo, isso aqui vai ser maravilhoso pra baixar a temperatura em massa, digamos assim, já que ele consegue fazer isso de uma forma instantânea. E você deve estar perguntando, mas Magno, por que isso vai ser tão bom, entre aspas, né? Porque é o seguinte, o seu personagem começa a sentir mais calor quando você chega a temperaturas aproximadamente de 65 graus. Ele começa a ter a radiação amarela, né? Ai meu Deus, tem um porco aqui. Ah, mas é bom que eu consigo mostrar pra vocês o poder do Luxury Fan. Vai! Ventilador! Pronto! Ai, peraí, deixa eu apagar aquilo ali antes que ele pegue fogo aqui. Ai, pronto! Excelente! Jóia! Então vocês viram aí que, por exemplo, numa situação como essa, que eu ia perder esse barco aqui inteiro, eu consegui usar o Luxury Fan aí facinho, e acabei salvando tudo que tava aqui em volta, né? Mas o seu personagem vai começar a sentir problemas maiores com o calor quando ele tá com 65 graus de temperatura. Isso significa que a temperatura, que a tela vai começar a ficar com aquelas marcas amarelas. Quando ele chega a 70 graus, se eu não me engano, uma coisa assim, 5 graus a mais, aí ele vai começar a já ficar vermelho e vai começar a sentir aí os problemas sérios, né? Do calor. Ele vai começar a tomar dano e tal, tá? Então você imagina um negócio que consegue baixar a temperatura de todo mundo instantaneamente em 50 graus. Esse negócio aqui é maravilhoso. E você tem 15 usos. Eu usei um, ainda tem 14. E não é tão complicado pegar essas penas aqui, porque esse pato ele tá constantemente por aí, né? Quando ele sai, de vez em quando fica pena pra trás, quando ele vai embora e tal. Então vale a pena investir nisso, tá? Eu recomendo demais, porque são itens que vão te ajudar bastante a sobreviver. E além disso, o Luxury Fan ainda vai apagar todos os fogos aí perigosos pra você. Pessoal, eu mudei de camiseta, como eu devo ter falado no começo do vídeo, porque a minha camiseta amarela tava bugando o cromo aqui, como vocês viram, né? Eu resolvi dar uma passada no pântano pra poder tentar encontrar o meu Chester. Só que tem um ovo de Tall Bird aqui e eu quero muito esse ovo. Mas rapaz, mas tá tendo uma luta ali de Tall Bird? Ah, olha só! Então o que tá acontecendo aqui é uma luta entre Tall Birds. E de tempos em tempos, o ninho do Tall Bird vai spawnar dois filhotinhos, tá? Só que a mamãe Tall Bird é extremamente agressiva e ela passa a atacar os filhotes. Provavelmente ela entrou em conflito contra o primeiro filhote. Acabou dando um pouco de dano e matou. Acabou dando um pouco de dano e matou. E depois ela enfrentou o segundo filhote e como vocês viram ali, ela não conseguiu matá-lo. E isso aqui é uma ótima pra mim, porque agora tem bastante carne. É meio raro ver isso, mas acontece de vez em quando. Uma coisa boa do filhote é que ele não é agressivo. Então você pode chegar aqui perto dele e que não tem absolutamente problema nenhum. Ele não... Ai meu Deus, pera que eu tô sendo atacado pelo Antlion agora. Mas isso aqui é boa que eu vou poder dar mais uma dica. E essa dica aqui foi o Glauber que me deu. O Glauber tava me falando que se você chegar perto da borda do mapa... E normalmente eu baito o primeiro ataque só pra não... Aí pronto. Eu baito o primeiro ataque só pra não ficar muito perto da borda. Mas se você ficar perto da borda, o Antlion não consegue te atacar. Só toma cuidado e baita o primeiro ataque, porque como vocês estão vendo aqui, que ele consegue até chegar mais ou menos perto, né? Mas depois quando ele fez esse ataque aqui, o Antlion não vai conseguir colocar um aqui no meio. Isso porque os ataques não sobrepõem um ao outro. Eles não entram pro oceano. Então ele não consegue jogar o ataque dele aqui nesse espacinho. E aí você vai ficar safe, tá? Então é uma ótima dica. Eu adorei isso daí. Uma outra dica também bem legal foi o foco que deu. Que é a respeito do spawn do Moose Goose. Vocês lembram que tem umas palinhas lá no spawn do Moose Goose. E se você ficar lá também, você não vai ser atacado porque aquela estrutura não pode ser destruída. Mas um lugar bom pra você poder se esconder. Voltando ao assunto aqui do Tall Bird. Como vocês viram também, o Tall Bird não costuma comer as comidinhas. Mas de vez em quando ele come. Então fica esperto pra você não perder a comida à toa. Uma outra coisa também, uma dica muito útil em relação a isso aqui também. É que o seu Tall Bird, ele não vai se importar com o adolescente. Ele não vai se importar com o ninho. Ele não tem nenhum amor específico a esse ninho. Então você pode tranquilamente pegar aqui o ovo que ele não vai ligar. Eu vou aproveitar que eu tô com as carnes e com esse ovo. E vou fazer aqui um bacon and eggs pra mim. Que eu preciso de dois ovos e duas carnes. E aí eu sei que vocês estão falando assim. Mas Magno, eu preciso de duas carnes e dois ovos. E você colocou somente um ovo, seu maldito. Você não sabe contar? Sim, é porque é o seguinte. As receitas do crock potas são fórmulas. E o ovo grande do Tall Bird equivale a dois de ovo. Porque ele é muito grande. Então isso vai fazer com que eu use duas carnes e somente um ovo. Vai fazer o bacon and eggs. Só toma cuidado que você colocar algum legume, ele vai virar aquele pierog. E como eu não queria o pierog, eu queria o bacon and eggs porque recupera mais fome. Eu coloquei uma fruta. Porque a fruta é um filler. Eu preciso colocar mais um item. Mas ele é um filler que não interfere muito aqui na receita propriamente dita. Mas enquanto eu me dirijo para o Pântano para tentar encontrar aqui o spawn do... Na verdade nem é o spawn, né? Eu tento encontrar o Chester propriamente dito. Eu queria conversar com vocês a respeito de um tópico que uma pessoa levantou no fórum da Clay. E que ele está um pouco preocupado. Eu não sei se eu concordo muito. Eu concordo em partes. Nossa, está cheio de cachorro ali. Eu concordo em partes, tá? E a questão que ele levantou foi a seguinte... Ah, nossa, veio cachorro e eu não ouvi. Mê! Tudo bem. Enquanto eu vou escapando dos cachorros, eu vou conversando com vocês. Ele está um pouco preocupado em relação às novas comidas do Don't Starve. Porque provavelmente elas vão acabar ficando muito roubadas. A primeira coisa que ele destacou foi a questão do Nightmare Pie. Que o Nightmare Pie faz a troca entre sanidade e vida. Então você imagina um Wolfgang que está lá lutando e tal, bonitinho. Aí ele perdeu um monte de vida. Quando ele está quase morrendo, ele come o Nightmare Pie e instantaneamente recupera a vida máxima dele. Isso, claro, deduzindo que ele está com a sanidade dele alta, né? E aí ele inclusive usou a questão do chapéu da abelha rainha. Porque os bosses, eles têm, digamos, sanidade negativa. Perdão, eles abaixam sua sanidade. Se você usar aquele chapéu, em vez dele abaixar sua sanidade, ele vai aumentar sua sanidade. Isso significa que então, os bosses vão começar a te dar sanidade. Com a sanidade sempre alta, você com o Nightmare Pie vai poder sempre trocar aí a sua sanidade pela sua vida. E aí o chapéu vai aumentar sua sanidade de novo. Você come mais um, troca a sanidade pela vida de novo. E vai fazendo esse processo até que você vai ter muita coisa. Mas eu estava com uma preocupação um pouco diferente, digamos assim. O que eu pensei foi o seguinte, eu falei, cara, o tomate cozido recupera 20 de vida. Isso é muita coisa, cara. 20 de vida num tomate, né? É muito fácil você arrumar um tomate. Só que depois eu pensei, falei, pô, o Dragon Fruit cozido também recupera 20 de vida. E o Egg Plant também recupera 20 de vida. Então se você for pensar, entre fazer uma plantação de tomate, dá pra você fazer uma plantação de Dragon Fruit, por exemplo. E aí você faz um monte de Dragon Pie que é muito melhor. Recupera muito mais vida, muito mais fome. Então tecnicamente, eu não sei muito se isso é uma preocupação muito válida. Porque o Dragon Pie já é um item tão roubado, digamos assim, né? Se você for analisar, cara, ele dá muita vida e muita fome. Mas vocês acham que realmente as novas comidas agora... Mas essa é a minha opinião. Então eu estou só colocando aqui porque é a opinião do cara. A minha opinião. Eu quero saber de vocês também. Vocês acham que realmente agora está muito desbalanceado por conta das novas comidas? Ou será que, na verdade, está mais ou menos bom? E esse Nightmare Pie, na verdade, não influencia tanto assim. Quero saber aí o que vocês acham nos comentários. Por favor, me digam aí na nossa parte interativa do vídeo. Onde eu faço perguntas em relação ao que vocês acham de tópicos polêmicos. E também tópicos interessantes aqui do Don't Starve. Mas eu queria também dar um alerta para vocês aí que jogam de Warly. Porque aconteceu isso comigo em um outro jogo que eu estava fazendo. Que eu estava jogando, inclusive, com os membros. E isso pode acontecer com vocês também. Para vocês tomarem cuidado em relação a esse aspecto, tá? Quando o Warly põe a panelinha no chão... Vamos imaginar que estivesse de noite, tá? Não pensa que está de dia. Quando você está com a luz na mão... Ah, pera aí. Deixa eu começar pelo começo. Para você poder tirar a panela do chão, você tem que clicar com o botão direito. Como vocês estão vendo ali o indicativo do mouse. Só que quando você está com a tocha na mão... Esse comando sai de Dismantle. Que é desmontar a panela. Para Light. Que é colocar fogo na panela. Então, eu acabei queimando uma panela dessa. E quando está de noite e você está com uma tocha na mão... Não tem como você tirar a panela. A não ser que você faça uma fogueira perto. Para você ter luz. E você tire a panela. Porque se você está com a tocha na mão para ter luz... E você colocar o mouse em cima da panela... Vai estar falando para poder queimar ela. Então, eu acho isso meio errado. Eu acho que o pessoal da Clay vai ter que dar uma arrumada nisso. Porque senão nós não vamos conseguir tirar a panela durante o período da noite. Se você estiver com uma tocha, claro. Se você estiver com a fogueira. Ou se você estiver com um chapéu de mineiro. Vai dar tudo certo. Mas... Fica meio troll, né? Que eu queimei sem pensar. Na hora que eu estava com a tocha na mão. Eu cliquei com o botão direito para tirar a panela. De repente, quando eu vi a panela estava pegando fogo, cara. E eu falei... Mêêêê! Bom, fica a dica aí. Cuidado. Ah! Sim! Finalmente! Cara, eu não sei porquê. Mas meu Chester fica muito no pântano, velho. É uma coisa impressionante. Mas beleza, né? Do quem sou eu para reclamar. Então eu acabei achando o Chester. Cara, tem muita cabeça de porco aqui também. Eu vou poder pegar uma quantidade absurdamente alta de pele de porco daqui a pouco. Mas por enquanto eu vou lá para a base. Para poder fazer algumas coisas mais interessantes. E depois eu volto aqui com calma para poder explorar tudo isso daqui. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Eu acabei chegando aqui. Deixei o Chester num cantinho bonitinho, como vocês estão vendo. Eu preciso tirar essas coisas aqui de dentro dele, rapaz. Porque não tem nada a ver isso daqui daqui, né? Isso aqui ficar aqui. Tá. Peguei a minha pele do Berger. E eu vou aproveitar então. E já vou fazer a minha mochilinha bolada aqui agora. Porque a minha outra está bem baleada, digamos assim. Mas eu queria também destacar uma outra coisinha. Que é que os temperos, eles não têm validade. Então eu devo agora, na transição desse vídeo para o próximo. Fazer aí alguns temperos. Para que a gente já possa ficar com tudo prontinho. Já que é só guardar na panela. E quando eu precisar, é só pegar, né? Mas, para fechar esse vídeo, eu vou aproveitar e vou abrir o presentinho. Porque eu sei que muita gente gosta de me ver pegando presente. E ver o que eu vou ganhar. Vamos ver o que vai sair dessa vez. E eu ganhei algumas luvinhas. Cold Fire Tufts. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Mas antes de eu ir embora, eu queria mandar um salve. Também um agradecimento para o KnowHow, Adrian Raniel, Alexander Huxley, o Alisson BR2K, M. Kazuki, Arthur Matos de Souza, o Assassin Dog, Canal do Muqueca, Christian Lacerda, Elton Floriano, Foca Nobreed, Francisco Jorge, o Franco, KP20, o Gult, Hudson Leite, Igor Souza, Ilan, Israel Alcântara, Jefferson Dias, José Rechenbach, Krolotti, La Moglia, Leonardo Martins, Lúcio Nogueira, Luque Aral Martins, Mime Player, Nopers, Paulo Ricardo, Paulo Vitor, Rei Poker, Hot MGBR, Hilson L, Thelmo Ochoa, um Crybaby Plink, Uon, Zegato, Jefferson Secon, Sam Sual e UR. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E também a todos vocês que assistem os vídeos, deixam um like, postam comentários. Se você quiser um salve, pede aqui nos comentários que eu mando para você em todos os vídeos dessa série. Galera, muito obrigado novamente, deixa o like, grande abraço e a gente se vê então na próxima.